O turnê virou uma expedição, gente. Eu amo essa música. Paulo Padilha. Sim, apenas... Diga qualquer coisa que você quiser em português. Eu sou Tina. Tina, e você? Mateo. Mateo. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecê-los. Em outubro, nós estivemos aqui por 40 dias, e seis cidades em North Dakota, South Dakota, Minnesota... You've hit all the cold states. Yeah, you chose all those states at the wrong time of the year. But it sounded beautiful. Can you do another song for us? Yeah. É lá que eu me sinto melhorar. É lá que eu levanto meu astral. É lá onde eu gasto meu salário. É lá na lojinha de olhar. Nota, One more time... It's there That I fulfilled my camino mesmer. It's there I raised my spirit. It's there Where I spend my money. It's there Yeah! I love it! Love it! Yeah, that was great. Paulo Padilla and Groob are here in studio with us this morning. So make sure you go out tomorrow night to Highland High School Auditorium if you'd like to hear some great music at 8 p.m. in Medina. So it's Matt and Tina about 11 minutes before 9 o'clock Eastern and Bruce Springsteen right now on Wadsworth Community Radio. That was awesome. Yeah, that was great. Thank you. That was awesome.